MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook E qualquer rede social Eu quero sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa top, top, top Vai na descrição do vídeo Tem lá o link do Instagram do Predador de Notícias O link do Twitter do Predador de Notícias E o link do Instagram do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Isabel dos Santos A joia falsa de Angola Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você E a família E a família Como eu disse no início do vídeo É isto mesmo Vocês já viram Onde tem que ver E ouvir De novo Meus manos É isso Isabel dos Santos A joia falsa De Angola Vamos lá ver A grande reportagem Ok Isabel dos Santos Lançóis para os hospitais E para as morgues Ao mesmo tempo Em 2015 O presidente José Eduardo dos Santos Emitia uma garantia soberana No valor de 175 milhões de dólares Para a reestruturação de uma dívida do Estado Usada para financiar a aquisição da joalharia de luxo suíça de Grisogono Essa joalharia foi um presente para a sua filha Isabel dos Santos E o marido síndica do Colo E tornou-se o cartão de visita do casal entre as celebridades de Hollywood Projeitavam-se, assim, como figuras do jet set mundial E podiam ser vistos rodeados de estrelas mundiais do cinema e da música Em canas, nas festas da de Grisogono Quem concedeu o financiamento ao Estado para comprar a joalharia Destinada a Isabel dos Santos foi o Banco Internacional de Crédito BIC Como é sabido, Isabel dos Santos detém 42% do capital do BIC Que executou a garantia do Estado O país só teve perdas E milhares de angolanos pereceram porque os fundos que deveriam ter sido usados para a saúde serviram para alimentar os caprichos de uma filha mimada Esta operação, agora detalhada pela recente sentença judicial de arresto de bens de Isabel Demonstra bem qual era o seu modelo de negócios O saque ao Estado angolano Por via da captura do Estado, José Eduardo dos Santos usou as instituições públicas Como mecanismo de enriquecimento da sua família e de mais alguns próximos do palácio presidencial O auge de Isabel dos Santos e da classe dos marimbundos principais beneficiários da captura do Estado e da corrupção Teve como consequência a miséria do povo angolano A partir de certo momento, o Estado angolano, enquanto estrutura de persecução do bem comum Deixou de existir, tornando-se apenas uma organização criminosa de saque das riquezas do país Os cidadãos já não eram necessários Podiam morrer sem dignidade, ser assassinados, não ter escolas nem hospitais O apogeu de Isabel dos Santos teve como outra face o completo aviltamento da população O auge de Isabel dos Santos e da classe dos marimbundos teve como consequência a miséria do povo angolano O aviltamento e a degradação humana em Angola foram possíveis porque a riqueza não provinha nem dos impostos que a população pagava, nem do seu trabalho e capacidade empresarial A prosperidade derivava essencialmente do petróleo, e para obter bastava a tecnologia e um punhado de estrangeiros O cidadão angolano era um mero incómodo para as contas milionárias de Isabel dos Santos e da clique presidencial A propalada ideia de que Isabel dos Santos é uma criadora de empregos em Angola é simplesmente falsa A fortuna que a filha do presidente canalizou do tesouro público para as suas aventuras privadas teria originado exponencialmente muitos mais empregos se tivesse sido aplicada de modo eficiente na economia A riqueza proveniente do petróleo não serviu o país nem gerou emprego nacional Em vez disso, permitiam que Isabel dos Santos e outros se tornassem milionários, gerando pobreza e morte para os cidadãos É evidente que para atingir este grau de captura do Estado, José Eduardo dos Santos teve de instalar um reino de terror Terror cirúrgico, mas permanente Os assassínios de ativistas, incluindo um atirado aos jacarés, o famoso caso Cassule e Camulingue Tornaram-se a marca da repressão do regime, bem como os ferozes cães polícias que sempre surgiam para desmobilizar qualquer pequena manifestação Na periferia, os esquadrões da morte executavam sumariamente jovens, à luz do dia e com o público, de forma arbitrária Hoje, Isabel dos Santos diz que não vai a Angola por causa da onda de criminalidade O modelo de segurança e de combate à criminalidade do seu pai era matar à toa Onde estava Isabel dos Santos quando a população morria por falta de hospitais do Estado ou devido à repressão das forças de segurança? Nunca se lhe ouviu um lamento, uma preocupação, muito menos uma ação Quis arrebatar tudo para si e não deixou nada para o país É por isso que ninguém em Angola levanta um dedo para defender Isabel quis arrebatar tudo para si, diamantes, supermercados, condomínios, terras, bancos, televisões E não deixou nada para o país É por isso que ninguém em Angola levanta um dedo para defender Qualquer associação de Isabel dos Santos ao ativismo e à preocupação com o bem comum dos angolanos é no mínimo absurda A sua história fala por si Não houve um único momento em que defendesse as liberdades fundamentais ou em que se preocupasse com a população Para manter o seu império, Isabel sempre recorreu à construção sistemática de mentiras Ainda a propósito do recente arresto de bens, afirma-se chocada com o facto de não ter sido ouvida pelo tribunal Ora, rodeada como está pelos mais reputados advogados Saberá certamente que o arresto é uma providência cível normalíssima em que não se ouve outra parte E que não envolve qualquer acusação criminal Agora que é apanhada pela verdade, Isabel dos Santos tem de abandonar a realidade alternativa na qual tem vivido e, num ato da contrição, regressar a Angola para defender as suas ações e contribuir para o bem comum Não há escapatória Ainda pode enfrentar os factos com dignidade e começar um novo percurso, em cooperação com o povo angolano A exposição dos factos sobre Isabel dos Santos é também um exemplo para todos os atuais dirigentes angolanos O tempo do saque, da captura do estado, acabou Hoje estão uns na barra do tribunal Amanhã, se tiverem o mesmo comportamento, estarão outros Quem saqueia o país, será acusado, julgado, condenado e perderá os seus bens E os dirigentes terão de assumir uma nova postura de responsabilidade A era da impunidade em Angola acabou É esta a mensagem principal do caso de Isabel dos Santos Por Rafael Marques Expresso Camulinga, Cachule, Sia, Sinsi e os mandantes dos assassinatos macangola.org Então família, o vídeo de hoje foi este Se você curtiu, não esqueça de deixar seus comentários De você curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos No Whatsapp, Instagram, Facebook Todas as redes sociais Compartilhe o vídeo porque isso nos ajuda bastante Porque isso também é notícia Você até pode ficar bem mal chateado Falando, isso não é notícia, predador de notícia Mas sim, é notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui a partir do canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você Ok família? Então, sem mais blá 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 Nos vemos no próximo vídeo, ok? Tchau! Tchau!